Sabe o seguinte, que para ajudar o seu filho a se desenvolver uma boa nutrição, a gente sabe que é essencial, não é mesmo? Então você papai, você mamãe, vocês precisam conhecer essa novidade aqui, ó. É claro que eu estou falando do ninho Forte Mais. Ninho Forte Mais é o ninho que você já conhece, só que ainda mais nutritivo. Então além das vitaminas e dos minerais, ele agora tem fibra que ajuda na absorção dos nutrientes. E olha só, ele também tem um mix de nutrientes cientificamente comprovados, tá? Para ajudar na imunidade do seu filho. Então para ele poder se divertir, para poder aproveitar cada brincadeira do jeitinho que ele gosta. E tudo isso porque ninho, gente, é uma marca que há 75 anos renova o seu compromisso com a nutrição das crianças pelo Brasil, tá? Então não é à toa que nós, mamães, nós escolhemos ninho para levar o melhor para quem ama. Bom, então se você quer conhecer mais sobre esse novo ninho Forte Mais, aponte a câmera aí do seu celular para esse QR Code que está aqui embaixo, exatamente, tá? Está aparecendo aqui na tela, você vai descobrir por que o copo de ninho está ainda mais nutritivo. Então, ó, agora você já sabe que é esse aqui, tá? Leve o melhor para quem você ama. Novo ninho Forte Mais. Forte como nunca, gostoso como sempre. Agora é o seguinte.